Oi gente, eu sou a Lidy Pink e estou trazendo hoje um vídeo maravilhoso para mostrar para vocês uma inspiração para surpreender seus convidados até na saída da festa. No meu casamento tinham manobristas e o que é que eu fiz? Eu encomendei chaveirinhos personalizados para que eles colocassem na chave de cada convidado. Então cada convidado quando saía da festa, ele recebia a sua chave de volta, mas com um chaveirinho personalizado com o tema do meu casamento. Além disso, dentro dos carros foram colocadas tags de agradecimento pela presença no evento junto com pirulitos. Então todos os convidados foram surpreendidos do início ao fim, desde as primeiras lembranças até o final. Voltando para casa também tiveram a oportunidade de ser presenteados. Vou mostrar tudo para vocês. Já peço que se inscrevam aqui no canal, que ativem as notificações e que deixem o seu like. Vamos lá? Então pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma lembrancinha que eu vou dar aos meus convidados no meu casamento, que são as tags de carro. Arrumei todas aqui para mostrar para vocês. Vou tirar aqui uma, ó. E olha como é que ela é. Em cima, ela foi desenhada com esses arabescos dourados. Foi a pedido meu que fosse nas cores do casamento, que é o dourado. Aqui tem o nosso brasão de casamento. Tem escrito, agradecemos o carinho da sua presença nesse momento tão especial de nossas vidas. Dirija com cuidado, 29 do 4 de 2017. Então esta é a tag do carro. Aqui em cima eu quis que o molde fosse em formato de coração. E aí ficou dessa forma, super linda. E aí a equipe de manobristas vai colocar no carro de cada convidado quando for estacionar. Então quando os convidados estiverem saindo da festa e que forem para casa, eles vão ter esse mimo, né? Que é essa tag. E aqui no verso ela tem essa bordinha aqui. Então eu tenho o brasão e tenho a hashtag, casamento Lidy e Felipe. Ela vem descolada, certo? Eu vou colar aqui, ó, a bordinha desse lado. E vou fazer a colagem também deste outro lado. E aí quando ela estiver colada, eu vou colocar aqui no meio, ó, dois pirulitos de coração. Então você vem aqui, encaixa um pirulito, encaixa o outro pirulito. E aí fica como um mimo no carro do seu convidado. Quando ele estiver indo embora da festa, ele ainda tem essa pequena surpresa aqui. Olha que fofo, certo? Então é dessa forma e é um mimo muito legal para você dar aos seus convidados. Ainda deixa uma mensagem assim de dirigir com cuidado, né? E ainda agradece a presença deles. Então é uma forma muito linda de surpreender. Sim, outra informação também que eu queria dizer para vocês é que eu comprei na loja Renda Rosa, né? Que eles fazem várias partes de papelaria. Teve outras coisas que eu pedi nessa loja também. Vou deixar aqui o link para vocês na descrição do vídeo. E eles também quando me enviaram esse brasão, eles me enviaram três opções diferentes de arte. Então eu tive três opções bem lindas para escolher qual delas eu achava mais legal. Ok? E aqui também mostrando, né? Comprei o pacote de pirulitos de coração. Porque é uma coisa romântica e é uma coisa que super tem a ver com casamento, amor. Mas eu vi que muitas pessoas colocam outros tipos de balinha também como lembrança. Tem gente que coloca pastilha garoto, tem gente que utiliza pastilha rosa, né? Então fica ao gosto de vocês, tá? Eu preferi os pirulitos. Apenas também mais como utilidade mostrar para vocês aqui como é que eu fiz a colagem. Olha só. Aqui nós temos uma tag e eu usei essa colinha aqui, ó. Essa tag bond aqui de artesanato. Então eu passo a colinha deste lado e deste lado. E aí já fecho aqui a abinha, seguro e pronto. Ela já fica selada na parte do meio. Então eu vou mostrar aqui para vocês um que eu fiz, ó. Olha como já ficou bem coladinho. Então ficou bem coladinho dos dois lados. E aí aqui no meio é só encaixar o pirulito e já está tudo certo. Já fica bem bonitinho, pronto para presentear. Este aqui, ó. Olha só que lindo. Então fica super lindo, super certo. Encaixadinho, bem bonitinho o pirulito. E vocês podem colocar quantos vocês quiserem ou o tipo de bala que acharem melhor. Olha, gente, a tagzinha está fechada. Eu faço apenas aqui, ó, o que é abrir. E vou utilizar essa colinha aqui, que é até que bom de artesanato. Pode ser qualquer cola, tá? Isso aqui é papel. E aí eu vou e faço um tracinho aqui, ó. De um lado. E um tracinho aqui do outro lado. E aí pronto. Com esses dois tracinhos de cola que eu fiz, é só fechar e pressionar. Pronto. Pressionando, a nossa tag já fica pronta. Só para enfiar aqui o pirulitinho. E aí fica desta forma aqui, ó. Já está fechadinha e encaixou os pirulitos. Ou a bala que vocês acharem melhor. Não é lindo? Então, pessoal, já terminei de montar, ó. Todas as tags já estão aí com seus pirulitinhos. E ficaram muito lindas. Com certeza os convidados vão amar. E essa dica é uma dica bem legal para vocês. Gente, essa daqui também é uma lembrancinha que eu vou colocar nos carros dos meus convidados. Que é um chaveirinho. Então, eu vou entregar para os manobristas, certo? E eles vão colocar na chave do carro de cada convidado que entregar o carro para o manobrista. Quando ele receber de volta a chave do carro dele, ela vai vir com esse mimo. Olha que chaveiro lindo. O chaveirinho, ele é no formato de uma plaquinha de carro. Mas eu acabei não escolhendo a arte de placa de carro. Porque eu achei que essa arte preta aqui com o nosso brasão ia ficar mais bonita. E como o chaveiro é pequeno, né? Ele é desse tamanho aqui, ó. Então, eu preferi fazer assim com o brasão do nosso casamento e nossas letras douradas. Então, tem aí nosso nome, Lidy Felipe, o brasão. E tem hashtag, casamento Lidy Felipe. E a data, 29 de 4 de 2017. O chaveirinho é de metal. E na frente, ele é nesse material como se fosse um vinil, né? Brilhoso, preto, né? Ele sai em várias cores, sai com foto, sai do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou deixar o link do vendedor na descrição. Comprei pelo site Elo7. E aí, é mais um mimo que fica para os nossos convidados, né? Nós estamos pensando, assim, em todos os detalhes para agradar e para fazer o nosso casamento se tornar um dia muito especial. Os chaveirinhos, eles vêm todos empacotados individualmente, justamente para não arranhar, ó. Vêm num plásticozinho dessa forma. E só para que vocês saibam, tá? Vocês calculam a quantidade de lembranças para carros sendo um terço do número de convidados, certo? Então, se você tem uma festa para 150 pessoas, vocês podem fazer 50 lembrancinhas dessa, que é o cálculo que é feito. E aí, é a média que eles vão colocar, tá? Nos carros das pessoas. É a média de carros que estarão sendo estacionados. Então, se vocês também vão ter serviço de manobristas, eu super indico. É uma ideia bem legal. E as tags vão ficar junto com os chaveirinhos nos carros dos nossos convidados. E aí estão, ó, nossos chaveirinhos super lindos. Todos embaladinhos para entregar os manobristas. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e também surpreendam os seus convidados. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma